Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Levantei aqui alguns dados relativos à 13ª vara. Foram mais ou menos 90 denúncias apresentadas pelo Ministério Público. Dessas 90 denúncias, 45 ações foram sentenciadas. O Ministério Público recorreu de 44 dessas 45 sentenças. Se falou muito em conluio. Aqui é um indicativo claro de que não existe conluio nenhum, inclusive divergência. 44 recursos de 45 sentenças. Em resposta à divulgação de supostas mensagens entre o então juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato, Moro disse que são normais as conversas entre juízes, procuradores, policiais e advogados. O site The Intercept Brasil divulga cópias dessas mensagens há 10 dias. Vossa Excelência, eu vi vários depoimentos, inclusive filmados. Pegava ali aqueles delatores, pegava os réus e dizia, eu quero que você me diga dessa conversa aqui de 2007, de 2008. Mas Vossa Excelência não lembra das conversas de 2017 que Vossa Excelência teve? Eu não posso afirmar autenticidade, já disse, mais de uma vez, porque eu não tenho essas mensagens. Eu não tenho como recuperar essas mensagens para eu poder analisar. Mas a leitura que se faz, as mensagens, supostas mensagens que foram divulgadas, não revelam impropriedade. O ministro foi ao Senado de forma espontânea e, ao mesmo tempo em que foi criticado pela oposição, Moro foi defendido pelos governistas. O que está em jogo aqui é um embate político, mas se trata de algo que acontece no Brasil inteiro. Se queremos avançar nessa discussão, temos a oportunidade. Mas usar isso para atacar a Lava Jato é um erro. Tudo bem, o site lá escolhe como ele quer fazer essas matérias. Mas se ele diz que tem o maior escândalo do século, se ele diz que tem provas de graves e listos cometidos por procuradores, juízes envolvidos nessa operação, então pega o material, entrega para uma autoridade, sem prejuízo da publicação das matérias. O site da Intercept Brasil diz que recebeu conteúdo de uma fonte anônima. Já o ministro afirma que foi alvo da ação de hackers. A Polícia Federal investiga o caso. Atenção estudantes que foram aprovados na lista de espera do SISU. A convocação para matrícula agora cabe às próprias instituições de ensino. Por isso, é importante ficar de olho na convocação lá da universidade que vocês escolheram na hora da inscrição. Somente para o segundo semestre de 2019, o SISU registrou 1 milhão e 213 mil inscrições. Acompanhe mais detalhes na página do SISU na internet.